Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimentar as Sras. e Srs. Deputados. Um cumprimento também à APA na pessoa do Sr. Presidente da Casta. E Sr. Presidente da APA, eu queria começar por lhe dizer que o Tejo é o património maior de uma região, de uma região vasta, larga, mas acima de tudo de uma região que engloba o Distrito de Santarém e todos os problemas dos testes têm um grande impacto nesse Distrito. E o teste tem sido alvo dos maiores atentados ambientais e que realmente causa um impacto muito, muito nefasto e negativo na fauna, na flora, também ao nível económico, que se traduz na perda de dinheiro para muitas famílias, para muitas empresas, para muitas associações, prejuízos sociais na inibição da utilização do teste por parte de muitas associações recreativas, culturais e desportivas. E isso tem acontecido porque o teste tem sido desprezado e nós todos somos responsáveis um bocadinho por isso, mas estamos a tempo de realmente retomar a agenda do Tejo e isso tem sido feito pelo PSD, mas também por outros partidos políticos que têm, de há uns tempos até esta parte, mostrado que realmente é preciso nós olharmos para todo o nosso património ambiental em Portugal e nós que vivemos do Tejo e vivemos com o Tejo, essa é a nossa, o nosso principal designio. E como isso é acontecido, é importante também agradecer a muitas das pessoas que hoje vivem no Tejo, quer pescadores, quer observadores de natureza, quer fotógrafos, quer protetores do Tejo de uma forma informal, têm sido as primeiras pessoas a alertar-nos para os problemas do Tejo, a criticar-nos por algumas situações mais complicadas no Tejo e acima de tudo por serem os principais divulgadores da informação. E é dessas pessoas que muitas vezes nós vamos percebendo realmente os problemas mais delicados do Tejo. E a questão do Travessão foi uma delas, foi num conjunto de fotografias mais informais de alguém que estava presente que percebemos realmente que o Travessão impedia a circulação de água. Agora, muito bem, se vê que no inverno é possível realmente a circulação de água, mas temos situações, como já disse muito bem o Sr. Presidente, que no verão colocam em causa até a subida de peixe através de uma escada, porque a água é tão diminuta que não se consegue, não consegue fazer isso, e também a passagem de embarcações. Já nos explicou muito bem que realmente entre aquilo que era 91-93 e aquilo que os estudos estão a fazer agora, poderá haver alguma diferença naquilo que é as dimensões do Paredão, desse Travessão. Agora, o que eu lhe pergunto é, relativamente àquilo que a APA aprovou e licenciou, ou que deu à anuência, existe uma grande diferença agora? Se, em alguma altura, a APA estudou ou aprofundou estudos sobre as consequências reais da existência de uma Travessão destas dimensões, percebemos aquilo que é e temos que, no fundo, equilibrar aquilo que são as necessidades das empresas, mas acima de tudo também mantermos aquilo que é o ecossistema e, na nossa vida, partimos sempre que tem que haver equilíbrio em tudo. O que eu pergunto é, neste momento estão criadas as condições para haver esse equilíbrio dentro daquilo que vocês licenciaram na altura, ou neste momento estão em estudos para perceber se realmente aquilo que foi licenciado não correspondia realmente aos melhores interesses de ambas as partes. A segunda questão que tenho para colocar é que, apesar de aqui já ter sido referido muitas vezes nesta Comissão, que às vezes coloca em causa a quantidade de poluição que tem o Tejo, basta quem não é realmente daquelas regiões perceber nas fotografias que se põem nas redes de comunicação social as descargas semanais que têm acontecido e que realmente prejudicam em tudo aquilo que eu já disse, o Tejo, e que realmente não trazem aquilo que nós queremos da sustentabilidade do meio ambiente naquele rio. E o que lhe pergunto é se quais as medidas que a APA já tomou relativamente a essas questões, que têm vindo a público, que têm sido feitas e que têm tido críticas e queixas da parte de todos os partidos que aqui estão, se é possível determinar as origens dessa poluição e se a APA está disponível para desenhar um plano mais intrusivo, uma espécie de auditoria forense de investigação às fontes de poluição. Porque hoje em dia nós chegamos a dias que vemos aquela mancha branca no Tejo, aquela espuma toda, e diz sempre que não sabemos de onde é que vem. E isto não pode continuar, Sr. Presidente, isto não pode continuar. Nós sabemos que existe um levantamento das empresas e das fontes de poluição, mas nunca conseguimos descobrir quem é que polui no dia em que polui. E, portanto, isto continua-se a passar anos e anos e o Tejo, esse património maior das regiões que eu aqui falei, continua a ser desprezado, mas agora não por nós que alertamos todos diariamente isto, mas por as entidades que fiscalizam, que continuam a não ter capacidade para o fazer. E eu pergunto-lhe quais as empresas que foram multadas ou identificadas como poluidoras, não é? E que ordens foram dadas para essas empresas obrigarem medidas mais protetoras do ambiente e que preservem o Tejo. Depois, questionar-lhe só que medidas já foram tomadas. Por exemplo, nós sabemos que já houve aqui um aumento de coimas no mandato passado, mas pelos vistos não chegam porque as empresas continuam a prevaricar e não são penalizadas o suficiente. E a pergunta é quais as medidas já foram tomadas na tirada de licenças às empresas e se podemos chegar a esse ponto, das empresas que realmente continuam a abusar neste dano incalculável ao Tejo, e se há para estar a trabalhar nesse sentido. E mais, se nós podemos aqui fazer a nível parlamentar, podemos ajudar nesse aspecto. Ou seja, sabemos que já foi feita a legislação a aumentar as coimas, mas pelos vistos não chega. O que é que nós podemos fazer mais para que a APA se sinta confortável para combater este problema? Portanto, se nós podemos ajudar, esperemos que o Sr. Presidente aqui diga. Muito obrigado. E, por fim, só para terminar a última questão, Sr. Presidente da APA, a nossa sensação é que existem poucos meios para combater, porque pelos vistos a APA está no terreno, mas continuamos a ter muita dificuldade em conseguir apanhar em flagrante aqueles que poluem. E o pergunto-lhe é se, efetivamente, a APA precisa neste momento de um reforço de meios e de quadros e para quando, se precisar, para quando é que nós conseguiremos ter isso? Portanto, a questão é zero. Muito obrigado, Sr. Deputado.